Camila, pelo amor de Deus, não me tira do sério! Por que que eu não vou te tirar do sério? Você já não me tirou! Camila, Camila, você não me irrita! Não me irrita você! Chega! Vocês é que não vão me irritar mais! Chega, Tadeu! Deixe, Tadeu! Camila, Camila, você vai se arrepender, Camila. Eu nunca mais volto aqui! Eu vou me arrepender? Quem vai se arrepender e muito é você! Quer saber de uma coisa? Pra mim, chega! Ah, é? Pois, pra mim também! Que ótimo! Não! Nem tanto tempo assim Nem tanto tempo assim De nosso encontro delirante Naquele jardim E do mistério de ser a primeira Seu riso solto, minha séria brincadeira Nem tanto tempo assim Com licença, Rebeca! Meu Deus! Quanta honra, senhor presidente! Eu espero que você não tenha vindo aqui Pra me passar um pito do escândalo Que eu aprontei ontem Também por que você não me falou Que você ia ficar me esperando no hall? Bom! Rebeca, nós precisamos ter uma conversa muito séria Ah! Ah, bom! Se é por causa do cheque que você ofereceu à Penélope Eu fui contra, eu não queria Ela me disse que foi você mesmo que insistiu Não, não, não Não se trata de dinheiro, não Posso falar? Claro! Me desculpe, fala! Muito bem Rebeca, eu vim aqui para lhe pedir Que não suba mais no meu escritório Por quê? Meu Deus! Que ar tão solene! E tudo que eu disse ontem à noite Quando saí de sua casa Eu mantenho Eu detestei Ver você me usar Para provocar o ciúme no aparício Mas isso não foi verdade! E ainda mais Tudo aquilo que aconteceu entre nós até hoje Foi um tremendo de um equívoco Um equívoco E não vamos nos ver mais Nunca mais Bem, como as senhoras estão vendo Tudo foi feito dentro do espírito de moral e de essência Que aliás sempre norteou As publicações da estupenda editora do Pensamento Imaculado Formidável Uma joia Olha, eu devo dizer também que O Pensamento Imaculado Norteia de fato Todos os costumes E os hábitos Aqui de nossa gloriosa agência Vinha! Droga! E o boy tá aqui! Beto! Beto! Que loucaria! Essa poalha também Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Olaça! Coitado de mim Mas quem sabe eu posso fazer alguma coisa pra ajudar, não? Ai, imagine, doutora Parício O senhor já foi Não, 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 não Doutora Parício, não Nós já abolimos essas formalidades entre nós